E aí E aí Cunho E aí Cuidado 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 Te apelha O reit P Environment MR Se apelha O reit Aí Ele coloca Ok, eu estou esperando para você, Lapa. Imagine que você está cansado e você não vê me. Ok, eu estou esperando para você. Ok, eu estou esperando para você. Eu não vou querer mancha. Não, porque o hamba está sendo alongado. Eu estou a�ando. Onde está? Sim, está a�ando. Ok, espere para mim, eu estou vindo. Man, bom. Muito bom. sim sim é é é é é sim é 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 Sim, ok, eu entendi, sim. Então, eu vou te dizer, você vai comprar os cães? Sim, é para os cães. Sim, não, você vai comprar os cães, é tudo bem. Fez, 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 fez. Sim, sim, se veja, fez, fez, fez. Então, eu vou te dar, sim? Sim, sim, salve, eu vi. Sim, sim. Sim, 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 sim. Ah, eu vou te dar, eu vou te dar. Sim, eu amo você, cara. Eu vou te dar. Sim, sim. Você vai ver, me dá, me dá, me dá. Sim, ok, eu vou te dar, sim. Ok, eu vou te dar, sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. E aí? Eu vou te dar. 2VVE! 4V, de terço! Olha que, aí? E aí?